Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje falarei sobre padrões gráficos de candlestick. É um assunto extenso e, portanto, o vídeo vai ser um pouco maior do que geralmente são os vídeos aqui de conteúdo do nosso canal, perfeito? Bom, tem uma grande dificuldade do novo investidor de entender os padrões gráficos de candlestick e depois de utilizar no dia a dia, porque muita gente fala quando pensa em candle em reversão, aquela coisa de tentar achar mais rapidamente onde está o fundo, onde está o topo, para você, enfim, aproveitar ao máximo a perna de tendência. Eu, com o passar do tempo, com a experiência, fui me mostrando que esses padrões são muito mais interessantes para a gente cair fora de posição que você já tem do que para entrar em posições, já que a maioria das vezes que esses padrões mais contundentes aparecem, traz no máximo a correção da tendência em andamento, raras são as vezes que traz uma reversão. Eu vou falar dos padrões que eu mais gosto de observar no dia a dia, tanto para operações de swing trade e, alguns deles, também para operações day trade, perfeito? Antes de começar a explicação, eu queria fazer um convite para vocês, para quem não conhece, entrar aqui no meu blog, que é o andremoraesnabolsa.com.br, está aqui exatamente o nome do meu blog. Aqui a gente tem conteúdo sendo atualizado toda semana praticamente, conteúdos como esse que a gente está fazendo aqui hoje, day trade, voltado para quem faz swing trade, aulas online, cursos para quem deseja se aprofundar um pouco mais. E se você, por exemplo, eu gosto de operações day trade, clicando aqui você vai ver que tem um monte de conteúdo já feito e que está aqui à disposição para quem está querendo dar os primeiros passos, saber um pouco mais sobre algum tipo de conteúdo, perfeito? Além disso, você pode digitar seu nome e e-mail e clicar em quero receber as novidades, que todas as vezes que tiver um novo conteúdo à disposição, vou te mandar um e-mail avisando ou até mesmo clicar aqui no sininho. Vídeo novo sobe, texto novo sobe, você já é avisado, ou seja, para quem gosta de informação, esse blog, a proposta dele é exatamente isso, passar informação quase que semanalmente para todo mundo, perfeito? Bom, a gente vai falar aqui de alguns padrões de Kendall Sheik, dar alguns exemplos e para quem quiser se aprofundar, eu recomendo esse livro aqui, que se chama Kendall Sheik, Um Método para Ampliar os Lucros na Bolsa de Valores, do Carlos Alberto de Bastiani, então é um livro que eu tenho já há muitos anos e que vale muito a pena. É claro que aqui ele vai falar de, sei lá, dezenas de padrões, ao longo do tempo você vai gostar mais ou menos de alguns, mas com esse livro você vai acabar conhecendo todos. Eu conheci todos, alguns eu dou mais importância, o outro eu nem forço mais a vista para enxergar no gráfico, porque, enfim, não se enquadra bem com o meu setup ou porque ao longo do tempo para mim não pareceu tão assertivo, mas de qualquer forma é muito bom para quem deseja conhecer por completo a matéria, tá certo? Bom, as figuras de Kendall Sheik foram inventadas no século XVIII e usadas primeiramente nas antigas bolsas em Osaka, no Japão, que na verdade eram bolsas de arroz, né? Se treinava literalmente arroz naquela época. Em 1900, na década de 70, para ser mais exato, essa técnica acabou indo para os Estados Unidos, um americano conheceu essa técnica e levou lá para o mercado americano e acabou a técnica ganhando notoriedade entre os acadêmicos e na mídia e a partir daí foi difundida para o mundo, né? A palavra Kendall Sheik significa candelabro ou vela, né? E seu nome se deve ao formato que estão dispostos no gráfico. Daqui a pouco você vai até entender um pouco melhor, né? Quando eu comecei no mercado no início da década de 2000, ainda tinha muito gráfico de barra, né? Que era um gráfico anterior ao gráfico de Kendall Sheik. Então, muitos analistas daquela época utilizavam esse gráfico de barra nas suas análises, né? E com o passar do tempo, esse gráfico de barra foi meio que praticamente sendo substituído pelo gráfico de Kendall Sheik. Hoje, pouquíssimos analistas utilizam esses gráficos de Kendall Sheik, perfeito? Bom, além disso, nos gráficos de Kendall Sheik, a gente consegue encontrar quatro informações que são relevantes, né? Preço de abertura, a máxima alcançada na duração do Kendall ou da vela, né? O preço mínimo alcançado na direção do Kendall ou da vela e o preço de fechamento, que pra mim é o mais importante, né? Principalmente em gráficos diários, o preço de fechamento acaba sendo mais importante. Além disso, você consegue encontrar, quando você vai fazendo o seu estudo, Kendall que tem um corpo vazado e Kendall que tem um corpo preenchido, né? E acho que a gente consegue explicar muito melhor isso olhando aqui no gráfico. Então, deixa eu te mostrar aqui um Kendall, primeiramente um Kendall vazado, tá ok? Nós temos aqui nesse Kendall, que a gente chama de corpo real, que é exatamente o corpo real do Kendall, tá vendo? É o corpo dele, né? Uma sombra superior e uma sombra inferior. Quando o Kendall é vazado, significa que o preço de abertura aconteceu em um nível inferior ao preço de fechamento. Então, digamos que isso aqui seja um Kendall diário, né? Que representa um dia inteiro de negociação. Então, isso significa que o mercado abriu nesse ponto, trabalhou o dia inteiro e fechou aqui. Além disso, na máxima da sombra superior, tá o preço máximo alcançado na vela. No caso de ser um Kendall, uma vela diária, seria o preço máximo alcançado no dia. E aqui embaixo, a gente tem o preço mínimo alcançado, na mínima da sombra inferior, o preço mínimo alcançado na duração do dia, né? Hoje, por exemplo, a gente teve no Ibovespa, deixa eu colocar aqui o gráfico do Ibovespa, Ibov, vamos lá. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no pregão de hoje, um Kendall, que é um Kendall vazado, né? Então, aqui a gente tem, vamos lá, deixa eu dar um zoom bem grande aqui, né? Então, a gente tem aqui a abertura, aí o preço caiu, veio aqui embaixo, subiu, foi lá em cima e fechou aqui nesse ponto, né? Então, eu sei que a máxima do corpo real é o preço de fechamento e a mínima do corpo real, o preço de abertura, porque esse aqui é um Kendall vazado, perfeito? Agora, voltando para a nossa apresentação, né? A gente tem outro Kendall, que é exatamente um Kendall preenchido, né? Então, esse Kendall significa que, preenchido, que o preço de abertura aconteceu num nível superior ao preço de fechamento. Além disso, você tem máxima e mínima, marcada aí nas sombras do gráfico, né? Você também consegue observar o gráfico do Ibovespa, né? Aqui, ó, né? Desse dia, né? Olha só, vamos dar um zoom maior aqui, né? Então, você tem abertura aqui nesse ponto, aí o preço tentou subir um pouco, não conseguiu, veio para uma queda forte, veio aqui embaixo, largou a mínima aqui e fechou nesse ponto. Então, como é que eu sei que o preço de fechamento está aqui embaixo? Porque o Kendall é preenchido, ou seja, preço de abertura em cima, preço de fechamento embaixo, tá ok? Existem algumas variações, como, por exemplo, a gente tem aqui, se eu tirar um pouco o zoom, vai ficar aparecendo, tá vendo aqui, que parece que não tem corpo real, né? Significa, ou quando o corpo real é muito pequeno, significa que o preço de abertura é quase igual ao preço de fechamento. Então, fica uma imagem, né, de um Kendall que parece não ter corpo real. A gente chama esse padrão aqui de 2G, mais para frente a gente vai explicar um pouco melhor sobre ele, tá ok? E também, outra variação que a gente tem é algo que acontece aqui nesse Kendall, né? Você percebe que não existem sombras inferiores nem sombras superiores. Por quê? Porque significa que o preço abriu e essa foi a mínima do dia, quer dizer, o preço de abertura coincide com a mínima do dia, e aí ele subiu e o preço de fechamento coincide com a máxima do dia. Então, você tem um Kendall sem sombra, né? Então, são essas as variações possíveis com padrão de Kendall Stick é uma coisa de certa forma bem simples, né? Um único Kendall, às vezes, não dá para a gente muita informação, mas a gente consegue observando um conjunto deles, né? Por exemplo, aqui, que a tendência que a gente tem nesse gráfico é uma tendência de alta da mesma forma que olhando esse gráfico aqui a gente consegue perceber que isso aqui é uma tendência de baixa, perfeito? Bom, e além disso, você tem padrões com um, dois ou mais candles, né? A gente vai falar primeiramente de padrões que tem um único Kendall, depois de dois candles, três candles e vamos parar por aí, tá certo? Vou começar falando com o Kendall que quando você está vendido, você nunca quer ver no gráfico que é exatamente o martelo, né? E se você está se preparando para uma compra, esse padrão aqui mostra uma possibilidade, ao menos, da correção da tendência de baixo andamento, tá certo? Então, olha, o martelo e por que que recebe esse nome, né? Porque alguém que achou que isso aqui se parecia com o martelo, né? Então, parece o cabo do martelo e a cabeça aqui do martelo, né? Então, ele recebe esse nome é um candle de corpo pequeno, né? E com uma longa sombra inferior, tá ok? Então, a gente consegue enxergar isso aqui com bastante clareza, né? Essa sombra inferior, que na verdade, essa sombra toda aqui, ela deve ter, no mínimo, duas vezes e meia o tamanho do corpo real, tá? Porque senão, não tem uma complexidade tão grande aqui. Não tem uma briga entre compradores e vendedores envolvida aqui, né? Quanto maior for essa sombra, maior essa briga e essa figura deve aparecer depois de uma tendência mais prolongada de baixo. Então, é mais ou menos isso aqui, pessoal. O mercado vem caindo, 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 né? Aí, de repente, você tem um dia em que os vendedores falaram, olha só, vai ser mais um dia de queda, né? Ou mais um candle de queda. O candle não necessariamente pode ter um dia. Isso aqui pode ter uma semana ou pode ser um candle intraday. Mas, em um determinado momento do dia, os vendedores puxam o mercado com muita força pra baixo. Vamos levar esse troço lá pra baixo, né? E aí, os compradores falam, não, peraí, isso tá errado. Não, não vai ficar aqui embaixo, não. Eu vou mostrar que quem tem força sou eu e consegue devolver o preço lá pra cima, né? Então, ao final desse candle, que, como eu falei, pode ter cinco minutos de duração, depende do tempo gráfico, pode ser um candle diário, né? Quanto maior foi o período, mais representativo ao sinal, que significa que teve mais briga aqui, né? Então, no final desse candle, quem ganhou a briga foi exatamente o comprador, né? E aí é de se imaginar que o movimento seguinte é exatamente o movimento de recuperação do mercado para corrigir a tendência de baixo em andamento ou até mesmo reverter a tendência de baixo, perfeito? Ele só não pode aparecer numa consolidação. Quando o mercado tá lateral, andando de lado, às vezes aparece esse padrão, mas aí ele é menos representativo. Então, precisa ver depois de uma tendência, precisa vir, né? Depois de uma tendência mais prolongada de baixo, tá ok? Como, por exemplo, a gente tem aqui, né? Então, a gente, por exemplo, nesse gráfico tinha um ponto de suporte que foi perdido, de repente ficou exatamente um candle como esse, o martelo, perfeito? Como eu gosto de usar esse sinal? Sempre que aparece numa tendência de baixo um candle como esse, o que eu faço? Eu coloco a minha saída de uma operação de venda, né? Então, imagina que eu estou vendido nesse papel. Então, eu coloco a saída da minha operação de venda no rompimento da máxima do martelo, tá? E tem gente que vai falar, não, André, esse sinal é tão contundente que eu vou preferir pensar em compra. Dessa forma, geralmente a pessoa observa um alvo levando em conta uma média móvel e o stop fica abaixo da mínima do candle anterior. Às vezes, não tem um bom gerenciamento de risco. Às vezes, o risco é grande demais e o alvo nem tanto, né? Então, as pessoas acabam colocando stop baseado em gerenciamento de risco. No caso, o que eu gosto de usar é de 3 para 1. Então, as poucas vezes que eu utilizo um candle como esse para entrar em uma operação, que são raríssimas às vezes, a maioria é para cair fora de uma operação de venda, eu costumo usar meu stop de gerenciamento de risco. Fica a dica, mas na literatura sobre padrões de candle e chic, os analistas e professores falam para colocar o stop abaixo desse ponto, tá ok? Esse é o exemplo, então, do martelo. É um candle que, quando aparece no gráfico, se você está vendido, é uma ótima pensar em cair fora da operação. E se você deseja comprar porque o teu setup mostra a compra a partir do aparecimento dele, você vai comprar no rompimento da máxima deste martelo, tá? Eu tirei aqui ativo o tempo porque eu não queria que esse estudo ficasse datado, né? Porque senão ia falar, não, esse vídeo é de não sei quanto, tá? Mas eu acabei que, estudando um pouco, encontrei aqui, nesses últimos momentos, né? Alguns sinais aí que se parecem com o martelo. Um ia acontecer no Ibov agora há pouco, né? A gente está em março de 2018, a gente teve aí em fevereiro de 2018 um sinal como esse, o mercado vinha passando por uma correção, fez um candle como esse que eu falei, que é exatamente o martelo. Depois de uma correção bem forte, né? Foram 7,35% de queda em seis pregões, o que é representativo para o Ibovespa, né? E aí, depois disso, ele voltou a subir, caiu de novo e há dois pregões atrás deixou o mesmo sinal aqui. Aliás, uma coisa que eu não comentei, mas tanto faz qual é a cor, né? Do martelo, se é preenchido, se é vazado, ele é tão representativo independente da cor, né? Então, a gente teve outra figura como essa tomara que isso aqui traga mais alta para o mercado. A gente até preparou algumas compras a partir do aparecimento desse candle, claro que não no Ibov, que não dá para comprar Ibovespa em outros ativos, né? Um outro sinal que deu uma... um bom insight aí, né? Foi exatamente em Lame 4 a partir do aparecimento também do martelo. Mercado corrigindo, né? Você tem aí 11% de queda em 12 pregões e a partir do aparecimento desse candle o Lame 4, né? Lojas americanas voltou a subir com bastante força, né? E aqui, salta aos olhos, né? Um outro padrão que se parece com esse aqui. só que de cabeça para baixo, né? Então, você poderia fazer uma marcação aqui nesse ponto, tá? Esse martelo de cabeça para baixo a gente chama de estrela cadente que é exatamente o próximo ativo a ser estudado, tá? Então, é... engraçado que esse padrão quando acontece no fundo é chamado de martelo invertido. Eu nem estudo mais isso porque ao longo do tempo foram tão poucas as vezes que esse padrão aconteceu, né? E o nível de confiabilidade também se mostrou tão pequeno que eu nem falo mais desse padrão. Mas quando ele acontece no topo, né? Ele é muito representativo. O martelo e a estrela cadente você pode observar tanto para operações day trade quanto para operações swing trade, né? É impressionante como eles marcam muitas vezes os topos e os fundos de uma tendência, né? Então, é um candle de cor pequeno com uma longa sombra superior, né? A sombra deve ter no mínimo duas vezes e meia do corpo real quanto maior a sombra superior mais significativa o sinal e deve surgir depois de uma tendência mais prolongada de alta, né? Então, é parecido com aquilo que a gente explicou no martelo mas vamos lá falar de novo gastar um pouco de tempo aí mostrando a parte emocional, né? Então, aqui a gente tem o mercado subindo subindo, subindo, subindo aí no belo dia o comprador fala ah, isso aqui está no papo vamos fazer isso aqui subir mais um pouco e aí ela sobe bastante quando chega lá em cima aliás, seria os compradores então a cor é azul azul é muito mais comprador do que vendedor então vamos lá então os compradores levam lá para cima e os vendedores falam ah, não, peraí está errado isso aqui em cima não vai ficar vamos levar esse frosto lá para baixo e aí, no fechamento do candle o preço voltou bastante esse é um sinal tanto no day trade quanto no swing trade é muito significativo e a gente consegue otimizar muitas operações a partir do aparecimento de padrões como esse tá certo? deixa eu ver se tem algum exemplo aqui no gráfico aqui na preparado já temos aqui um exemplo de uma subida muito forte de mercado o aparecimento aí de uma estrela cadente que é exatamente esse candle num ponto que era resistência aliás, é um martelo aqui num ponto que era resistência de um movimento anterior e aí, a partir daí você, se tiver comprado no ativo vai colocar a sua venda nesse ponto para quem gosta de fazer essas operações contra a tendência vai vender aqui a partir do momento que você tem o rompimento da mínima do candle você vai pensar no alvo nas médias móveis geralmente ou no que você achar mais significativo e pensar no stop no topo anterior desde que tenha bom gerenciamento de risco tá certo? eu também estudando agora o mercado mais uma vez sem querer que isso ficasse datado mas já ficando a gente espera que esse vídeo fique no YouTube por 10 anos e continue atual mas eu vou só mostrar um padrão que aconteceu aqui em 2007 2017, 2018 e que talvez esteja acontecendo 10 anos depois em 2027 2028 não sei nem se eu vou estar aqui mas a obra vai ficar vai estar o vídeo aí no ar se Deus quiser de Lame 4 a gente já tinha mostrado o mercado em forte alta subiu aí em poucos pregões em 6 pregões quase 14% e aí fica um sinal como esse o mercado devolve bastante depois dessa subida a gente tem também um exemplo aqui em BBDC 4 essa aqui eu não lembro se eu consegui marcar aqui pronto deixa eu tirar só essa linha aqui para não atrapalhar a nossa visão mas também um padrão que aconteceu aqui no topo e aí a partir daí o mercado também veio para uma correção muito forte então para quem estava posicionado numa compra se saiu da operação até porque o mercado veio de uma pena de alta que fez aí quase 32% em 30 pregões estopou aqui quando a mínima do Kendall foi rompida e botou o stop lá em cima e vendeu quem gosta de fazer esse tipo de operação tá certo bom deixa eu ver se tem mais algum exemplo tem Embraer também uma operação que eu me lembro muito bem porque deu uma saída muito boa para uma operação de compra que nós estávamos foi exatamente esse ela já vinha subindo aí durante 6 candles subiu 7% 8% amanheceu em gap de alta subiu como se não houvesse amanhã de repente devolveu tudo e o rompimento dessa mínima aqui foi uma excelente saída de uma compra principalmente quem vinha comprado desde lá de baixo e também foi um bom início numa venda quem vendeu aqui com stop aqui em cima acabou saindo muito bem da operação também perfeito bom deixa eu tirar aqui vamos para o próximo exemplo a gente vai falar de um candle que ele é muito mal entendido na maioria das vezes porque acontece principalmente quando o mercado é lateral que é exatamente o doji doji estrela parece uma estrela o outro não parece uma estrela cadente parece um martelo de cabeça para baixo mas esse aqui parece de certa forma uma estrela é um candle sem corpo definido com preço de abertura igual ou muito próximo ao preço de fechamento quando encontrado durante uma consolidação indica apenas indecisão no mercado e nem deve a gente perder muito tempo tentando achar algum tipo de padrão alguma oportunidade quando o mercado está no meio de uma tendência está no início dela ou está mesmo quando o mercado está em consolidação mas quando encontrado depois de uma longa subida uma longa queda ele pode indicar uma reversão ou até mesmo uma correção da tendência ou seja como é um candle de indecisão o mercado abriu e os compradores falaram vamos puxar esse negócio digamos que o mercado vem subindo 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 e aí os compradores falam vamos puxar esse negócio aqui para baixo para cima perdoe como está acontecendo todo dia só sobe e tal aí os vendedores falam não não é para baixo agora a gente vai botar ordem nessa casa e aí puxam para baixo aí os compradores não não é para cima só que tentam levar para cima novamente a gente não consegue deixa o candle aí no meio sombra superior e sombra inferior ou seja mostrando indecisão de mercado ou seja indecisão depois que o mercado estava tão definido que era alta significa que de certa forma os compradores perderam um pouco de força então a partir do rompimento do fundo desse candle é provável que haja uma correção um pouco maior da tendência em andamento tá ok vamos lá deixa eu dar um exemplo aqui do que a gente está falando às vezes você tem durante a consolidação com o preço andando de lado um tanto de sinais um tanto de dojis que não representam quase nada mas em compensação quando ele aparece depois de uma queda como essa aqui uma queda mais forte o preço saiu de 68 para 56 em poucos pregões você percebe que poxa vida estava todo mundo empurrando para baixo aqui os vendedores não ganharam a batalha aqui ficou uma indecisão uma indecisão depois de uma forte queda dá para a gente a possibilidade se tivermos vendidos de fazer uma compra e zerar uma operação a partir do rompimento desse topo e se tivermos fora comprar aqui com o alvo lá em cima e stop aqui embaixo desde que tenha um bom gerenciamento de risco e esperar esse movimento que acabou acontecendo ok deixa eu ver se eu tenho alguns exemplos atuais aqui para dar sem querer que isso fique datado mas já deixando isso aqui de certa forma datado a gente tem aqui em BRFS3 uma situação como essa ela chegando inclusive nessa linha aqui que é uma linha de tendência de baixa e aí você tinha uma subida forte de mercado no mercado estava subindo aqui quase 14% em 15 pregões e de repente ficou um doji uma indecisão depois de uma forte alta quando essa mínima for rompida quem estava comprado fez bem em cair fora da operação e quem eventualmente estava pensando em venda também fez bem em vender esse ativo a partir desse ponto o stop aqui acima do topo e seja o que Deus quiser nesse caso acabou vindo aí uma forte tendência de baixa deixa eu dar mais um exemplo a gente tem aqui eu não me lembro se eu marquei está aqui Cirela aliás de um setor que eu gosto bastante em 2018 a gente já conseguiu fazer aí com Cirela excelentes operações aí nos últimos momentos compra aqui nesse rompimento compra aqui nesse rompimento uma operação que está em andamento ainda a gente não sabe o que vai acontecer mas a virada dela aconteceu depois de um movimento de queda muito forte que veio lá de cima de quase 30% em 30 pregões o mercado ganhou força a partir de um quedo de indecisão e voltou a subir melhor para quem zerou a operação no rompimento dessa máxima uma operação de venda eventualmente ou comprou aqui com stop aqui embaixo desse ponto perfeito? então o Doji também é um candle que precisa ser muito bem entendido ou seja esse aqui no meio de uma consolidação é um zero à esquerda é pouco representativo não tem muita coisa a se extrair dele quando ele aparece no meio de uma consolidação em compensação depois de uma forte queda ou depois de uma forte alta ele é muito representativo e a gente precisa dar bastante atenção para esse padrão perfeito? vamos lá continuando falei que era longo hoje o vídeo a gente não está nem na metade mas enfim vamos falar agora de padrões não mais com um único candle e sim com dois candles esses padrões dependem de gap todos os outros são encontrados tanto em operações day trade quanto em operações swing trade a partir de dois candles é muito mais provável que a gente encontre isso em gráficos diário ou até mesmo semanal mas nunca em gráficos intraday porque isso depende principalmente o aparecimento desses padrões depende de gaps que é muito comum de um dia para o outro de uma semana para a outra mas pouco comum num gráfico de 5 minutos num gráfico intraday tá certo? bom para começar a gente tem um padrão que se chama mulher grávida de alta alguém olhou isso aqui achou que isso aqui se parecia com uma mulher com uma barriga aqui na frente então isso aqui se parecia com uma mulher grávida bom enfim não dá para entender o porquê mas o nome é esse então não vamos discutir vamos pensar aqui no que ele significa tá? ele é formado por dois candles consecutivos e deve sempre aparecer depois de uma tendência mais prolongada de baixa ou seja o mercado vem caindo vem caindo vem caindo vem caindo vem caindo e de repente você tem um sinal como esse tá ok? o primeiro dia o primeiro candle é sempre um candle grande de baixa que é vencido pelos vendedores então os vendedores empurraram isso aqui para baixo e fizeram fechar lá embaixo deixar uma grande vela aqui com sombra inferior e superior muito pequeno às vezes até sem sombra inferior e superior aí os preços de abertura do segundo dia devem estar sempre envolvidos pelo preço principalmente de abertura e fechamento do primeiro dia então esse corpo real aqui deve estar envolvido por esse abertura e fechamento do primeiro dia e a cor do segundo dia representa o início de uma nova tendência nem sempre uma reversão mas pelo menos uma correção da tendência e andamento tá ok? quando esse candle aparece no gráfico como aqui nesse caso o que a gente faz? então que você tem uma queda forte de mercado e de repente o corpo real desse candle está completamente envolvido pelo corpo real do outro além disso esse candle que ficou aqui é o martelo e em algumas literaturas nem se considera isso aqui uma mulher grávida de alta porque muita gente fala que a sombra não pode ter uma mínima aqui menor do que no candle anterior o que na minha opinião é uma grande besteira o que mostra aqui é que o controle saiu dos vendedores para os compradores então esse candle se confirmado com uma nova máxima como foi aqui deixa um alvo na média móvel o stop aqui embaixo então para quem está vendido é um excelente ponto para cair fora da operação para quem deseja comprar que tem um setup que dá compra contra a tendência o alvo geralmente é lá em cima e o stop aqui embaixo como aconteceu exatamente nessa condição tá? eu tenho aqui na GGBR na Gerdau que é um ativo que muita gente gosta é um exemplo que é bem recente a Gerdau vinha no final do ano numa tendência de baixa no gráfico diário fez um candle olha só bem forte aqui de baixa no dia seguinte deixou aqui um candle em consolidação um candle pequeno envolvido pelo primeiro e a partir deste ponto quem estava vendido zerou a operação quem queria entrar na operação acabou comprando e se dando bem porque a partir disso o mercado subiu 66% em 80 pregões ou seja cerca de 4 meses já que a maioria dos meses tem entre 18 e 22 pregões 18 em fevereiro e 22 pregões em meses que não tem feriado e que tem 31 dias ou seja algo em torno de 4 meses bom enfim e aí ao contrário da mulher grávida de alta você tem a mulher grávida de baixa é um padrão que é formado por dois candles consecutivos e deve sempre aparecer depois de uma tendência mais prolongada de alta ou seja aqui neste caso o mercado estava subindo 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 aí no primeiro candle os compradores fazem uma grande farra leva o preço lá para cima e no candle seguinte os vendedores puxam isso aqui para baixo ou seja aqui opa peraí cadê a força dos compradores que iam levar isso lá para cima então essa força se esvai e a partir do rompimento dessa mínima é possível que haja se não uma reversão pelo menos uma correção da tendência em andamento então quem está comprado e viu uma formação como essa é melhor estopar aqui nesse ponto e quem gosta de operações contra a tendência não é o meu caso e quer aproveitar pelo menos uma correção de mercado vai fazer a venda no rompimento com o stop aqui em cima ok deixa eu ver se a gente tem um exemplo aqui para dar para vocês vamos lá algo parecido com isso aqui um candle de alta uma perna enorme de alta de repente uma situação como essa corpo real do segundo dia envolvido pelo corpo real do primeiro aí você vai se tiver comprado numa posição vender e zerar nesse ponto até mesmo se quiser operar contra a tendência quando essa mínima é rompida fazer uma venda descoberta com o alvo lá embaixo stop acima dessa máxima perfeito e o contrário da mulher grávida é exatamente um padrão que a gente chama de engolfo então é como se agora não está o candle pequeno na barriga e sim nas costas ou seja aqui a gente tem um corpo real absorvendo por completo o corpo real do primeiro dia então é um padrão formado por dois candles consecutivos e deve sempre aparecer depois de uma tendência mais prolongada de baixa ok então aqui nesse caso o mercado vem que vem caindo caindo, caindo, caindo caindo, caindo aqui cai também aí de repente num determinado dia geralmente com algum fato relevante alguma notícia o mercado amanhece com um gap de baixa como aconteceu aqui ou seja vendedor no comando e de repente os compradores puxam esse negócio e fazem ele fechar lá em cima tá certo? aqui você tem uma mudança de força que era extremamente vendedora para uma força compradora a partir daí é possível uma correção da tendência em andamento ou até mesmo uma reversão de tendência quando isso acontece a gente está vendido você coloca o stop acima dessa máxima perdoe de uma venda e se você deseja entrar numa operação você compra no movimento da máxima com o stop aqui embaixo vamos ver se a gente tem um exemplo aqui preparado para vocês um mercado bem vendedor um mercado bem distante das médias uma queda muito forte de mercado a coisa saiu lá de 10 14 reais para 10 e de repente a gente tem um engolfo um corpo real do segundo dia envolvendo por completo o corpo real do primeiro e aí você pode a partir desse rompimento se tiver vendido numa operação de venda pensar em compra e se tiver pensando em comprar para uma operação contra a tendência pensar no algo aqui em cima e o stop abaixo do aparecimento deste padrão perfeito e aí se tiver uma boa relação risco ganho de se imaginar e tentar uma operação deixa eu ver se eu tenho um exemplo como esse tenho sim um exemplo atual em cróton eu deixei marcado aqui crote 3 a gente tem uma situação como essa de mercado em junho de 2017 mercado vendedor ela teve gap ou seja se mexeu quase 20% em 30 pregões teve uma forte queda amanheceu em gap de baixo aqui nesse dia fechou lá em cima e isso trouxe uma reviravolta no papel que chegou a subir 64% em 3 meses e meio aliás deixou um doji lá em cima e desceu como se não houvesse amanhã deixou uma estrela cadente ou um doji aqui também em cima e desceu uma estrela cadente aqui e desceu aliás esse crote 3 aqui é um show de exemplos de padrões de kendo e chique mas aqui a gente tem então um engolfo de alta perfeito e o contrário do engolfo de alta é exatamente o engolfo de baixa que é um padrão também formado por dois candles consecutivos e deve sempre aparecer depois de uma tendência mais prolongada de alta ou seja nesse caso o mercado vem subindo como se não houvesse amanhã é só comprado 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 vai bombar é lua e tal aí de repente você tem uma subida modesta e no dia seguinte gap de alta ou seja mais uma vez os compradores no comando só que aí os vendedores vêm e dão o contra golpe ou seja faz o mercado cair e o corpo real do segundo dia envolve por completo o corpo real do primeiro se a gente estivesse numa conta estoparíamos nessa região se a gente quisesse fazer uma operação de venda contra a tendência era vender aqui no rompimento dessa mínima com estope acima desse topo como a gente tem aqui neste exemplo que eu preparei para vocês então aqui é uma subida forte de mercado e de repente um padrão um candle relativamente pequeno menor do que alguns anteriores mercado ameaça com gap de alta ou seja comprador no comando mas de repente o negócio volta e fecha aqui embaixo o corpo real do segundo dia envolvendo por completo o corpo real do primeiro aqui é se você tiver comprado nesse ativo vai estopar aqui nessa região e é claro se que tiver querendo fazer uma operação de venda é vender no rompimento stop aqui em cima e algo aqui embaixo desde que tenha um bom geracionamento de risco é possível fazer uma operação como essa perfeito em golfo de baixa tem dois exemplos que são bem atuais e que eu gostaria de mostrar para vocês um é em outra par o GPA3 a gente tem essa situação aqui depois de uma subida muito forte desse ativo deixa eu dar um zoom aqui olha uma estrela cadente aqui em cima como é fácil de observar olha o que acontece depois mas vamos lá não é esse padrão aqui que a gente está olhando olha o martelo aqui olha o martelo aqui olha o martelo aqui impressionante como também aqui o GPA é um show de exemplos de padrões de candlestick mas aqui a gente tem um engolfo de baixa o corpo real do segundo dia envolvendo por completo o corpo real do primeiro e aí a partir do momento que faz nova mínima você pode pensar em sair de uma operação de compra e se quiser fazer uma venda descoberta um aluguel de ações você vai vender quando essa mínima é rompida com o stop aqui em cima perfeito? bom existem vários padrões com dois candles mas os que eu gosto de observar e que faz parte das minhas análises são só esses e a partir daí eu vou para outro padrão que demora para ser encontrado no gráfico mas quando aparece precisa ser cuidado com muita atenção que é um padrão com três candles chique e que se chama BB abandonado de alta e de baixa vou primeiro falar do de alta que é quando você tem um candle forte para baixo um segundo candle completamente apartado dos outros dois por isso que se chama BB abandonado bem quanto imaginação tem quem deu o nome para esse negócio mas pelo menos tem uma explicação razoável e aí você tem um terceiro candle puxando para cima deixa então um gap entre a mínima do primeiro dia e a máxima do segundo e entre a máxima do segundo e a mínima do terceiro dia ou seja isso aqui quando aparece geralmente mostra uma possibilidade às vezes perdoe vamos lá mais vezes de reversão do que de correção da tendência em andamento então sempre que aparece um padrão como esse no gráfico eu aposto faço uma aposta de reversão às vezes você assume até um pouco mais de risco na entrada porque os stops daqui até aqui geralmente são stop grande mas a maioria das vezes a gente tem uma reversão de tendência acontecendo e aí você não vai querer ficar de fora acaba que esse risco um pouco maior vale a pena no final das contas tá certo? eu vi isso acontecer no final da crise de 2008 com Petrobras quando ela deixou um candle de baixo um candle com gap separado do primeiro e um candle de alto aqui em cima ela valia 16 reais e como eu falei por se tratar da reversão às vezes se assume até um risco maior e depois disso a Petrobras subiu e subiu com bastante força e também vi esse padrão acontecer só que ao contrário um BB abandonado de baixa mas as regras são as mesmas as mesmas no topo histórico de Petrobras lá em maio de 2008 eu gosto de dar esse exemplo não quero que isso aqui fique datado de jeito nenhum porque foram dois momentos de muito aprendizado e que foi possível ganhar muito dinheiro tanto no início da crise porque isso aqui foi o início da crise de 2008 quanto naquele exemplo anterior que é exatamente o final da crise de 2008 então a crise acabou em dezembro foi quando Petrobras deixou esse sinal mas em compensação começou em maio quando deixou esse padrão aqui e a partir daí a Petrobras caiu e ganhou muito mas muito quem apostou na venda agora esse padrão ele quando tem esses gaps de um lado e de outro ele é chamado de beber abandonado de alta e de baixa e quando tem essa condição eu fico muito mas muito atento para uma reversão e a gente acaba até como eu falei assumindo em alguns momentos riscos maiores mas às vezes pessoal falta esses gaps como por exemplo a gente tem aqui em Croton eu vou dar um exemplo aqui para vocês já está na tela Crote 3 como a gente tem aqui olha só deixa eu trazer isso aqui um pouco mais para cá para ficar mais fácil de explicar então aqui você tem um candle grande de baixa e um candle forte de alta e aqui no meio um candle de indecisão percebe que não existe o gap entre o primeiro e o terceiro dia e tal quando você não tem o gap esse candle muda de nome é chamado de estrela da manhã quando acontece no fundo ou seja imaginando que aqui a gente pode ter o nascimento de um dia bem claro ou seja a volta para a tendência de alta e quando ele acontece no topo ele é chamado de estrela da noite então você tem uma subida forte de mercado um candle de indecisão uma queda forte de mercado só não tem os gaps quando a gente tem esses padrões você também tem que dar talvez não fazer a operação mas dar muita atenção então numa situação como essa imagina cróton vinha de uma perna de alta de quase 64% então se você estava posicionado você podia muito bem cair fora dessa operação no rompimento dessa mínima aqui ou se estivesse na venda aqui embaixo cair fora da operação no rompimento dessa máxima aqui porque é de se imaginar após esse padrão aqui mesmo não tendo gap ao menos uma correção da tendência em andamento bom como eu falei para vocês hoje um vídeo um pouco mais longo do que são os vídeos que eu faço de conteúdo mas foi muito bom fazê-lo eu espero aí que seja de capital importância no desenvolvimento de vocês como traders de mercado gente que gosta de observar a variação de preço convido novamente para quem está assistindo a conhecer nosso blog é o andremoraisnabolsa.com.br lá eu tenho muito conteúdo já feito espero nos próximos anos fazer muito conteúdo e deixar disponível para todos por lá perfeito um grande abraço a todos e até nosso próximo vídeo se Deus quiser tchau